Batatas fritas camponesas com delícias do mar. Olá pessoal, hoje eu trago-vos um vídeo sobre comidinha. Eu vou explicar. Eu vi muitos vídeos no YouTube em que toda a gente experimenta comida japonesa. Pronto, então eu decidi ser uma copiona, obviamente, não é? E decidi também experimentar como é que essa... sabe? Pronto, eu trouxe a minha melhor amiga hoje para o vídeo porque... Ela é muito esquisita com comida. Ela é muito esquisita com comida. Então eu estou super curiosa para ver a reação dela. Porque pelo que as pessoas dizem, há coisas que sabem bem, há coisas que sabem mal. E pronto, se souberem mal, eu estou muito ansiosa para ver a cara dela. Eu tenho aqui a caixinha. Eu recebi-a hoje, como vocês podem ver, da Tóquio. E vamos agora abrir-la em uma faca. Vamos lá comer esta faca. A Vanessa quer comer, a Vanessa quer comer. Já agora é a Vanessa que se chama. A minha melhor amiga. Já viram uns outros filhos. Acho que não. Sim, ou pelo menos... Viram um? É só uma mancha. Já abrimos a nossa caixinha. Ai, que lindo! Ai, quanto lindo! Que lindo! Olha que gira. É isto, é isto. Como é que foi? Árbaro! Tens que ver. É assim, vamos ver. Ai! Oh meu Deus, tanta coisa! Ok, Vanessa. Vamos começar por... O que é que é isto? Não faço a mínima, estou a tentar perceber. Max Paper! Queres comer papel? Eu só gosto porque é do anifício. Pronto, queres abrir? Pronto, abre lá este. Yay! Abra! Eu vou abrir. Vou passar uma criança a abrir os pedidos do Natal, ok gente? Ah, bolachinhas! Eu quero abrir as bolachinhas. Hum, cheira bem! Já viste as bolachinhas? Já, mas abre essa também. Já vamos abrir tudo. Vamos abrir uma coisa cada vez. Prova a bolachinha. Primeira bolachinha, já está a ver. Olhem, é assim, é pequenininho. Um pouco... Cheira a café. Sim, bastante café. Deve ser o sabor. Hum, é bom! Esta bolachinha é muito boa. Peço caramelo e café. É, é uma mistura de caramelo e café. É muito bom. Chocassando! Chocassando! Está aí, está. Chocolate, chocolate, caramelo. Ok. É mágica. Não consegue enviar-nos esta coisa, lixo o clacinho. É muito bom. Bom. Este é a suposto que eu não comemos. É papel! Nunca, nunca... Na primária nunca tiveste aquele papel. Podes comer, acho eu. Não, não é. É sim, juro que é. Não, é para enviar-nos nas coisinhas. Para tu enviar-nos na comida. Só que é do One Piece. É bem giro. Para quem gosta de animos. Yeeey! Eu adoro agora. Ok, não se pode comer. Não vais comer papel. Sei lá, eu pensei que isto era só comida. Pelo menos aqui ele diz que é uma boxe de comida. E isto aqui também não deve ser comida. Não, isto é uma máscara, gente. Vamos provar a maçã? Espera, não. Quero ver mais coisinhas. Olha, o que é isto? Isto é bom. Isto é bem bom. Eu já sei o que é isto. Isto vem-se web. Está tipo uns pais... Está aqui. Exatamente. São tipo uns pauzinhos de chocolate. São grandes. Ok, vamos lá. Abre aí um. Ela faz uma coisa, eu faço outra. Comida! Tem-se que eu vou tirar um pouquinho. Não, eu vou comer de léu. Não é muito chocolate. Falta mais. E para mim ficava melhor se tivesse mais chocolate. Mas doou. Estás doendo. Devia ser um bocadinho maiores, porque isto aqui não me tirava a fome. O que é que é isto? Também deve ser comida, digo eu. Não sei. Tinha assim um panda e uma coisa desenhada. Isto é muito bom. Gosto isto. Vamos lá ver. E vou-me rir se isto não for comida. Ui. Eu já estou a ver tendo mais pesada isto. Ok. Mas pera-te. Não me parece. Eu para o primeiro, vai. Isto é uma espécie de batata frita. Bom. Ok. É muito bom. Eu não vou gostar. É muito bom. Sinceramente eu não gostei de cheiro. Se eu não gosto de cheiro, eu não gosto de sabor. Como? Ok, vamos lá. Mas sim, mas sim. Isto é horrível. É muito bom. Sabem quem é que sabe? Sabe a delícias de mar. Delícias de mar com batatas fritas à camponesa. Batatas fritas à camponesa com delícias de mar. Quem gosta de delícias de mar? Essa merda é muito boa. Não presta. Para mim não presta, porque eu não gosto. Estou muito estranha. Mas comi isso. Ela comeu tudo. Para vocês verem como ela gostou. Ela realmente comeu o pacote todo. Está muito bom. Vamos lá. Tem Doraemon. E tem um gosto qualquer. Vamos explicar. Olha, chama-se... Qualquer coisa. É a gente gostava. Não gozes com isso. Ora, isto agora parecem ser batatinhas fritas. É, parecem mini batatinhas fritas. Vamos lá provar isto. É, é muito bom. Esquece. Delícias de mar com batata frita. Eu não gostei nada. Olha a mistura. Delícias de mar com batata frita à camponesa. Eu não gosto de nenhuma coisa nem de outra. Pronto. Está calculado isso. Está, está aberto. Deixa-me cheirar. Está muito partida. Era só uma bolachinha, mas está muito partida. Eu não consigo distinguir o que cheira. Porque pega num pedacinho. É, vamos lá comer num pedacinho. Três, dois. Vá lá. Três, dois, um. É uma batata frita assim com gole e tal. Mas tem a soba estranha. Eu não gosto. Ela é certeza que gosta. Porque eu conheço os gostos de Estrela e ela gosta deste tipo. Papaya. Vamos lá provar. Hum. Hum. A Ana não gosta de papaya. Não gosta de papaya. Não me lembro. Mas acho que nunca foi aquele fruto que eu digo, ah, que é o papaya. Não. Não. Já está, velho. Vou ficar sem bateria, Vanessa. Ah, sério? Com a olha ali. Eu não consigo ligar. Vou ter que parar. Ah, meu Deus. Eu acho que não vou achar muita piada a isto. Três, dois, um. É, eu até comia. O que é que há mais? Mas alguma coisa assim, seletária, que a Vanessa olha para isto e diz-me o que é que é isto? Olha, isto cheira bem. Deixa-me cheirar. Ah, cá que eu lavo isso, mulher. Vai comentar. Por exemplo, chicla. É chicla. Ah, tenho uma. Está bom. Olha, cheira muito bem. Hum, cheira a laranja. Tem tipo uma cor da roxa e laranja. Na coisinha roxa tem um fantasma minha, não sei, não, não dá para ver. É pué, desfocada. Três, dois, um, hein, lá. Vamos lá. É duro. Não é muito sabe. Já vai duro. Já vai duro. Mas é bom. Faz-me lembrar as vitamina C. Sabe a laranja. Ah, beba, vitamina C. Eu sei, é a laranja. A vitamina, não é? Eu já tinha dito pelo shake que deveria ser a laranja. Mas é mesmo bom. O que é isto? Não sei, é vejo de latinoso. Queres provar? Ui. Não quer experimentar isto? Não. Já, 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 é melhor não. Porque se não for... De ando... Ai, não está com medo de experimentar isto. Olha isto. Hum, guamás, que é que é? Cheira muito à china. Cheira muito... Sabe que isto é de comer? Acho que é. Hum, nossa, são gomas. Também é ursinhos a comer. Não é ursinhos. Tem ursinhos, tem coelhinhos, tem macaquinhos. E está tudo a comer. Portanto, vamos lá. Será? Cheira muito mal. Isto vai-nos fazer mal. Vamos nos agragar para os outros. Não, nem é esta a questão. É que eu acho que isto não deve ser de comer. E eu queria comer esta. Ai, não. Eu como a vermelhinha. Ah, gente, não sei. Já sei. Como. Hum, como é normal. O cheiro é muito mal. O cheiro é estranho. Não tem goma não. O cheiro parece plástico. É, só que a goma é realmente tem um sabor bom depois que tu a comes. Eu quero provar uma de cada. É muito bom. A vermelha é muito boa. É? Provei a planta por isso. Pois, eu também quero provar a planta. A planta sabe a maçã. Hum. A verde também sabe a maçã. Adoro a verde. Ai, a verde é muito mal. Tu provaste a vermelha, não provaste a verde. Ai, Fê, a vermelha é muito mal. Não, eu adoro a vermelha. Olha, roubei isto. Fiquei aí com as duas cenas. Porque ela roubou tudo. Não deixou nada. Só deixou isto para mim. Dois plantinhas. Olha. Provei isto, ó. Acabámos de comer isto todo. Não sei o que é que é isto. Deixa eu ver. Ching-n-chão, três pia. E uma setinha para cima. Bam, bam. Bam, bam. Eu não sei se isto é de comer, porque isto é um bocadinho para dor. É de comer. Hum, eu acho que vou durar. Isto é casca de peixe. Isto é casca de peixe. Dá-me uma trinca. Dá-me uma trinca. Vai dançar, mas dá-me uma trinca. Ah, gente. Eu vou comitar, sabes disso? É só um bocadinho. É muito bom. Não, come. Só o cheiro é de nojo. Come, come. Eu gosto. Peixe seco é bom. Não, não, não. Ok. A peixe se já come. Sabes a que é que isto... Faz-me lembrar... Caviar, hein? Faz-me a caviar. Ah, sim. Faz-me lembrar a comida que eu dou aos meus peixes. Deito. Ah, tem uma bolacinha fofa, bolacinha fofa. Vamos lá, comer a bolachinha fofa. Uma abertura fofa. Bolacinha, bolacinha, vamos comer bolacinha. Parece que é de chocolate. Ela não gosta de chocolate. Eu gosto normal de chocolate, mas é bom. A bolachinha realmente é muito fofinha. É tipo um bolacinho. Tem um bolacinho. Tem um bolacinho. Não dá. Mete tipo um bolacinho. Não dá para... Não dá para... Ah, isso é para mim. Eu levo para casa. Neste caso, eu levo para comer agora. A pessoa compra comida chinesa e para ela lhe roubar. Para ela roubar. Caga. É que viram. Há pessoas aqui a comutilizar. Estás péssima. Podias ter tirado este tritinho para mostrar. A caixa não tem cheira, acho que eu... Sim, ela não. Depois é que eu cheirei. Não, cheira a caixa. Cheira a cartão. Ui, ui. Ui. Deixa eu ver. Tem tipo biscoito. Isto sai assim, ó. Uuuh. Está até amassada, mas... É de chocolate. Ah. Parece massa folhada com chocolate. É massa folhada com chocolate. É muito amor. O que é que elas faltam? Ah, porquê que eu não comi isto antes? Devia ter comido isto antes das bolachas. Só um copinho. Mas tem qualquer coisa dentro. É um boneco. Ela não me deixa abrir. Não, vamos comer isto. Ó, gente, vai ser agora que nós vamos vomitar. Porque isto aqui é uma coisa que é assim, um bocadinho... Acho que isto é marmelada. Não, parece. Parece bem. Dá cá, calabra. Imagina que vais cortar. Não tem cheio. Isto não tem cheio. Estás com uma bolacha no lixo. Não tem cheio, gente. Eu não sei. Ah, na prova primeiro. E depois... Ah, na prova primeiro. Ah, ah. Vamos provar as duas ao mesmo tempo. É, sabe? É num cartão grande. Ah. Parte da meia, parte da meia. Que nós podemos... Ah, tu tá, chill, bro. Três, dois, um. O que é que é isto? Não sei porquê, mas acho que nós estamos a comer uma coisa que não é de comer. Não tem cheiro, não tem sabor a nada. Mas tem tipo nozes aqui dentro, pequeninas. Estão a ver aquelas pintinhas? Vamos comer outra vez. Não tem sabor. Como é que é você, velho? Não tem sabor. É muito estranho. É estranho. Muito estranho mesmo. Não falta-nos isto. Massa seca. E falta aqui outra meia gringa. Hum, tem mesmo um bom aspeto. Tira uma. Olhem que linda. Hum, faz-me lembrar banana seca. Adoro banana seca. Eu não sou muito fã de fruta. Nem eu. Anda lá. Sou de fruta, mas... Fala massá. Não é massá. Ah, é massá frita, como se fosse batatas fritas. Vamos experimentar as chicles. Já vamos ficar com os dentes azuis. Ou vermelhos, neste caso, porque é um vampiro que está aí. E se calhar vamos não ficar com as fritas. Mas vai ser azul, pelo menos a bola que ele tem na mão a segurar é azul. Vamos lá ver. Aposto é tipo uma chicle. Eu vou morrer que se esse for só uma chicle. Ah não, só ver. Ah, que fofo! Olhem. Ah, que fofo! É o bolinho azul! Vamos lá. Hum, é bem bom. É bem boa. Hum, bem bom. Ah, que a gente não está a ficar chicle. Hum. Parece que pesado. Hum hum. Não engolas. É sa... Eu engoli. Não engolas, é chicle. Está vermelho. Está vermelho. Eu disse que íamos ficar vampiras. Achei que ela sabe... Ai, tipo tutti-frutti. Aqui isto depois vai para o refrigerante e ficou. E depois tu tiras e fica assim. What? As bolinhas. Ui, sabem o que é que faz me lembrar estas bolinhas? Estão a ver aqueles rebusazinhos que vocês antes tinham e depois faziam assim, trac! Tinha tipo um bonequinho. Vocês diziam, trac! E saía assim tipo uma coisinha. Faz mesmo lembrar? Ah, é. Isto é o quê? Está aqui. Está aqui. Está aqui uma papa que tens de fazer aqui dentro. Sim, basicamente. Eu vi aqui. Está aqui. Vai sair esta porcaria. Isso aqui é algodão doce? Parece. Temos que fazer esta merdinha, não é? No copinho. Tenho aqui explicado como é que se faz no livro. O que é que vamos fazer? Espera, que eu decidi abrir o livro para ver se pode dar alguma coisa. A Vanessa disse que quer fazer isto. Pronto, então nós vamos fazer isto. Yeah, e vamos experimentar. Porque eu quero saber o que é que vai sair ali. Porque parece uma coisa muito estranha. Está ali na polha, não sei se vocês vão conseguir ver. Basicamente tens de botar esta merdinha no copo. Eu não sei se posso dizer isto, mas não interessa. E depois tens de pôr... Da água até a marca. Mostra onde é que está a marca disso. E vou pôr a marquinha. Sim. Espera aí. Assim, bota primeiro a água e depois agita-se. Assim eles não conseguem ver. E eu vou pôr água já em cima, então é móvel. Ok. Está bom. Ih, é molhimento. Foi mesmo no sítio certo. Agora, supostamente, pede para nós agitarmos esta coisa. Agora, supostamente, nós temos que pôr no frigorífico durante 5 a 10 minutos. Ah, mas já está. Sim, mas este tem que ficar tipo grande. Já está grande. Vês, o dela não está muito maior que o meu. Aliás, o dela está mais pequeno que o meu. Ficou tipo uma merda assim. Cheira a frutos vermelhos. Já, cheira bem a frutos vermelhos. Agora, supostamente, nós vamos ter que ir para o frigorífico. Vamos à cozinha. Vamos. Vais trazer a câmera? Claro que vou trazer. Ok. Vamos lá. Vamos seguir a Ana. Ficou tudo escuro, gente. Ok. Ok, vamos então colocar esta coisa aqui no nosso frigorífico. Vou esperar 10 minutos. O que é que nos falta agora? Podemos mandar esta bebida linda e maravilhosa. Olha, aqui diz para agitar. Agitar. É a primeira vez que nós vamos agitar. Ah, olha, eu vou fazer o que a minha vez caso isso explode. Ok, não explodeu. Não deve... Uh! Explodeu. É muito bom! É muito bom! É bom mesmo? É muito bom. Eu disse para não agitar. Mas diz para agitar! Mas é um refrigerante. Tu parece que não sabes o que é que acontece hoje não. E sabe-me aquelas xícolas... Caraca, vocês conhecem aquelas xícolas quando nós comprávamos nos quiosques que tem na escola que são aquelas bolinhas brancas? Eu adorava comer estas xícolas quando andava na escola. Mas não é muito bom. Isto faz tipo maçã. É tipo uns fomeçados que tu metes na boca e aquilo faz... Não, eu não sabe isso. Sim, mas isto se deres um golo, ele dá um golo assim maior. Aquilo que tu sentes que é que tu fazes ter brrrr brrrr e te borbulhinhas na tua língua. Pois faz. Mas é muito doce. Não era uma coisa que eu beberia se tivesse cedo, portanto... Provavelmente não comprariam. A Ana acabou de encontrar uma coisa qualquer ali dentro. É tipo uma goma. Olha, eu vou levar mais uma bolacha dessa. Olha a frente! Pois é! Deixa ver outra. Ai meu Deus! São diferentes! Não só agora é que paramos que afinal não é tudo pandas. Afinal são diferentes. Olha, isto tem gomas aqui dentro. Ah não! Olha, isto tem tipo uns pedacinhos... Não sei o que eu diria. Isto tem tipo uns pedacinhos brancos aí dentro. Por isso é que tinham que sabanar. Deixa eu provar. Ver se não tem algo também. Mas para ver se tem água. Também quero comer um... Oh meu Deus! Hum! Yeah! É suposto se calhar isso ficar assim para nós bebermos. Não, 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 não. Não tem gelatina dentro. Queres comer mais um bocadinho de gelatina? Não. Estou cheia. Estou cheia? Obrigada! O que é isto? Acho que é uma cicla. Meio qualquer coisa junto com os autocolantes. Que nós só vimos agora e não sabemos o que é. Isto não deve ser de comer. Não, é por isto que eu estou a comer. Ok, gente isto é de comer. Não sei, vamos lá. É uma cicla? Aham. Faltam 5 minutos para nós iremos buscar o nosso copinho. Com aquela coisa estranha. E nós não conseguimos perceber o que é. Enquanto isso eu vou comer os meus... Pari... Paripipo! Vou comer os meus paripipo! Que a Vanessa não gostou muito, mais ou menos. Que é de... É de quê? Papai? Papai? Sim, é papai. Ah, bombaga. Pronto. Ela come aquilo e eu come aquela amedinha que eu disse que podiam ser maiores de chocolate. Que ela não gostou. Que eu adoro. Posso comer-los todos? Não, não é? Não. Ela deu uma autorização para comer isto todo. Não, não, não. Falou eu engordar uns quilinhos. Sabe o que vais fazer? Vais-me engordar uns quilinhos. Que piada. Oh, meu Deus. A batata de papai me mete toda menina. Eu despeço. Oh, meu Deus. Que eu detesto isto. Aquilo que ela está a comer e diz que é muito bom. Que eu detesto. Até o cheiro de me mete nojo. Sabe, mesmo. Tu não gostas de batatas fritas? É normal que não gostes disso. Eu gosto de batatas fritas. Eu não gosto desse sabor. Bué. Bué. Eu gosto de batatas fritas. Bué. Mas normais. Ela gosta que as batatas fritas não sabem a nada. Sabem a batata frita. O que é que eu não gostei? Eu gostei de tudo, para já. Pronto, ok. Ela gostou de tudo. Queres mostrar o que eu não gostei? Não, não, não. Há uma coisa que eu não gostei. Porque não sobe a nada. Também não gostei disto que ela adora. Ah, eu não gostou disto também. Também não gostei daquilo. Ah, isto. Também sobe bem a batata frita camponesa com sabor a... Deixem-me cheirar. Ela gostou tanto que comeu todo. Aparece, eu não gosto da batata frita. Resumidamente, eu gosto. Só gostaste daquilo que sabe a chocolate. É. Escolador doce. Vamos buscar a nossa coisinha. É gelatinoso? É. Gente, isto fica um gelatinoso. Que eu posso virar ao contrário. Que ele não cai. Mostra o que é a gelatinosa. Ah, temos a gelatinosa. Dá para ver. Ah! 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 Ah caí! Ah caí! Ah caí! Vamos... Quem é que tem coragem de coragem? A primeira. É a nossa menina malhaçaaa! Eu vou vomitar para cima dela. Eu vou ser muito sincera. O sabor daquilo é muito parecido com o sabor disto. Só que é outro sabor. Mas o resto é igual. Isso pica na língua. É parecido com isto. Se calhar deve ser a mesma coisa. Só que para mostrar como é que eles fizeram neste caso. Parece, não parece? Só que é outro sabor. Eu gosto do que faz picar na língua. Eu ainda não gosto muito desse. Parece tipo bolinha. Acabei de um bocadinho. Eu gosto de ficar à espera. Aquilo que pica na língua. Estranho mas bom. Vamos comer mais bolinhas. Está a Ana a deixar uma para mim. Calma. E aí ela deixou. Não, espera, espera. Para quê? One Piece. One Piece. Diz aqui. Mas não é desenho animado. É o quê? É um anime. Há diferença entre desenho animado e anime? São os dois desenhados à mão? Não. Desenho animado ou... Não. É diferente. bemalles. Eles queres comer ? Derem witness. Queres comer��?? Queres comer 얘uedes fazer mal? Holo tira لل Esquenas. Bolinhas de bolinha de bolinha? De bolinhas. Olhem, isto é como está a nossa mesa depois de experimentarmos tudo e mais alguma coisa. Então pessoal, pronto, já terminamos a nossa experiência de preparar a comida japonesa. Eu gostei bastante de tudo, literalmente. Não houve nada que ela não gostasse. Nada mesmo. E por hoje deixo-me terminado este vídeo. Espero que vocês tenham gostado desta mini experiência. Não, tem um. É meu. Metade para cada uma. Tem dois. Não, tem dois. Vamos andar a pegada. E aí, tem dois. É que eu pedi. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não consigo falar com isso. Não, é preciso virar. Já põe. Até a próxima. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E foi muito engraçado. Eu gostei imenso de experimentar isto. É a minha primeira vez que experimentei coisas do Japão. É muito bom. Eu gostei de tudo. Mais uma vez digo isso. Por isso, hoje vou deixar por terminar este vídeo aqui. Obrigada, Vanessa, por ter vindo-vos a ter companhia. E vemo-nos no próximo vídeo. Um beijinho. Gosto muito, 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 muito de vocês. Mua! Mua! Tchau.